A CIGANA Vai, vai, vai Cigana de rosa linda, maravilhosa Muito obrigada É o seu momento Quem dançar melhor vai ganhar um cheeseburger Lá na minha lanchonete Vai Que linda de azul Vai gente, cadê a palma Bater palma tira energia negativa, hein Vai Esmeralda, dança Que linda Próxima, rápido Eita Aí até uma cara de professora de educação infantil Obrigada Vai O povo tá cansando da palma, vai Que linda Você tem cara de que nunca comeu salsicha de mistura Que linda Essa é a frontosa Minha pombagilha eu achei Vai Rápido E tia, calma Faz um feijão com bacon delicioso Obrigada Rápido, vai Que linda Tia Rose Obrigada Maravilhosa Cadê ela fazendo a linha tímida Mas ó Bate a saia Eita Gosto dessa Vai Vai Arrasa E nossa amiga maravilhosa Que joga a carta Que dança Olê Olê Gosta sim Lê Lê Lê